Parti o Cocô, na perna esquerda, ele tá fareuuuuuuumm! Sai! 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 Oh? Ih! Doeu ombro aqui, hein? Substituim! Fala ai galera, aqui é o ted, não tá muito... esse cenário tá péssimo. Essa luz tá muito ruim. Para de estragar minha vida! Bom, todo mundo vive falando que meu cabelo tá feio né? Cê acha que tá feio, Pato? É uma crítica bem construtiva mesmo. Cê acha meu cabelo feio, pato? Ô merda, não, foda-o, não quebrei Ô, ô, tá, deu sinal de vida Mas ele não fala sozinho mais Tá com dó Enfim, deixa ele aqui, ele tá doente, repousa Então, muita gente critica ele O pessoal fala, Ted, tira esse bicho morto de cima da sua cabeça Ted, tira esse pedaço de cachorro que tá aí Cachorro? Não, esse ninguém nunca falou Mas eu não acho ele feio, eu só acho ele mal penteado Existe uma diferença entre feio e não penteado Ó, fiz até um x de xuxa aqui É que, mano, eu simplesmente acordo e vou pra vida Olha aí, ó, parece o ninho, parece o ninho do pato Vamos dar um nome pra esse pato aqui, eu não aguento mais chamar ele de pato Ah lá, ele pode dormir aqui, ó, tá igual o ninho que ele tinha na natureza, ó Aí Ah, que bonitinho, dá um beijo, não cai Eu não tô no meu cenário oficial, né, o meu cenário oficial é aquele lá Inclusive, vou até mostrar, esse vídeo aqui vai ser um pouco mostrando Do lado do cantinho dos bars, inclusive, podem me mandar presentes Olha a minha plaquinha de um milhão E aí, mano, o meu setup é o mais improvisado do mundo Quando eu faço aqueles vídeos, interagindo com vocês no Twitter Ou até assistindo algum vídeo, fazendo react, mano O setup é o mais improvisado do mundo, quer ver? É isso aqui, ó, isso você não vê E daí eu fico aqui olhando pro vídeo e falando pra câmera Mano, ai, São Paulo, São Paulo Bom, mas enfim, né, esse vídeo tá ficando muito aleatório Porque era, na verdade, pra falar do meu cabelo e eu não tô falando dele Então agora que já tá tudo arrumado, vamos pro vídeo Porque agora eu vou sair dessa câmera aqui e vou pra essa Essa daqui é a mais profissional, eu só faço coisa séria E essa eu só faço palhaçada Então tchau, vamos pra essa Bom, a taxa do dólar foi aumentando desde que Lula foi preso Brincadeira! Brincadeira, galera! Teve um fã meu, Humber, de Portugal Que me mandou um vídeo, inclusive um beijo pra Portugal Eu gosto muito do sotaque de vocês Nossa, eu tô imitando o sotaque da Bahia Boas, portugueses! Gosto muito de vocês! É só isso que eu sei falar Quem sabe um dia eu não vá pra Portugal, né, ver vocês E cantar uma música que eu gosto muito de Portugal Que é essa daqui, ó Eu queria ser campeão Mas não consigo Eu me identifico muito com essa música E aí, esse fã português me mandou isso aqui no Twitter, ó Está aí o vídeo de eu ensinando como arrumar e fazer topé no seu cabelo E ficar bem estiloso Eu falei, como assim você quer me ensinar a fazer o cabelo? Caralho, eu fiz a voz de uma velha de 80 anos fumando Eu vou falar pra vocês uma coisa Não fumem, criança Ai, peraí, ele falou pra não usar o sotaque dele Desculpa, desculpa, Leandro Não tá mais aqui quem falou Não tá mesmo Agora tento reproduzir e me mostra como ficou em você Sinceramente, espero ter ajudado Pode rir, eu deixo Tá liberado o rim, então tá liberado Vamos Diminir o cabelo dentro do outro Peraí, peraí, deixa eu pegar as coisas aí Pera lá, gente Pensei que fosse mais fácil, Leandro Eu não sei nem onde tá o meu pente Inclusive, eu nem sei como que esse pente vai aparecer Porque eu não uso Dá pra ver A parte de trás do cabelo fica penteado assim pra trás Como bem que o cabelo não seja molhado Não pode ser Peraí, ele tá penteando a metade do cabelo pra trás? Se fosse o Chris, beleza Porque a testa dele já começa a queimar agora Peraí, vamos lá Eu vou olhar aqui porque é como se fosse um espelho Ai, 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 ai Ai, tá doendo Ai, cabelo duro, cabelo duro Ai, caralho Para, Ted Para, para Ai, cabelo não vai sair nunca mais o pente daqui Como bem que o cabelo seja molhado Não pode ser que o cabelo seja seco Cabelo seja molhado Tá vendo? E aí, gostaram, né? Tá certo isso? Metade pra trás Metade pra frente É isso aqui, né? Eu tô parecendo aquele cara do É assim, pô Blaine Se vocês gostarem desse penteado Não esse, né? O final E derem 120 mil likes nesse vídeo Eu gravo a semana toda com o cabelo Do jeito que ele ficar no fim, né? Óbvio Eu não vou gravar com o cabelo assim, né? A não ser que vocês derem 200 mil likes Aí eu gravo o cabelo assim, ó Green Day Simple Plane Eu não sei Tá me entendendo Tá me entendendo Fica assim Agora é só secar o cabelo pra trás Ai, tem que pegar o secador lá Pera aí Esse secador é novo Ainda não aprendi qual Oh, tá Então pera aí Seca pra trás Assim, ó Mas vai secar metade do cabelo só, Leandro? É isso? Ai, que estranho Ficou parecendo uma cabeça de ET Sabe o Duende Verde? Olha isso Tá, continua Você vai passar pra outra parte Que é esta parte aqui da frente Esta parte da frente Vai ser diferente Por quê? Ahn Porque esta agora vamos usar a escoba redonda Você já estava usando ela no caso, né? E vamos só Né? Fazer este movimento assim Pega o cabelo, né? Ah, 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 ah Ai, 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 ai Ai, 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 ai Não vai sair mais Eu dei três voltas no cabelo Ai, não vai sair mais Olha isso Olha, olha o foar que ficou Uh, uh, uh Ah, não, não, não Putz Ô, merda, merda, merda Olha o que eu fiz no cabelo Merda, merda Ai, ai, ai Ah, mano, eu vou arrancar, velho Um pouquinho de cabelo que eu tenho Vou arrancar Como que eu tiro isso agora? Como que eu... Não dá? Ai, ixi, ixi, ixi Não dá pra enrolar Não dá pra enrolar Sai, solta, 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 solta Parece que elas brigam de escola, né? Solta meu cabelo Solta meu cabelo agora Solta meu cabelo, vagabunda Nossa, mano Tô fudido Nossa, tô muito fudido mesmo Pera, pera, tá dando Eu acho que tá dando, ó Pera aí Vamos ver 3, 2, 1 Olha aí, que ridículo, mano Olha aí, que bagulho feio, mano Tô igual meu tio Que cabelo que é esse, mano? Mano, eu envelheci 20 anos com esse cabelo Olha Se falar que é meu pai, eu vou acreditar, meu irmão Não dá pra falar Olha que coisa feia Pronto, agora o cabelo tá seco É só pra sair na... Pomada 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 O creme Ufa, agora... Ah, finalmente vai melhorar Não vai ficar assim o cabelo, né? Que é da American Creel 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 Vai Da Creel Da Creel Olha lá, olha lá Ficou tão tiozinho quanto eu, mano Por que as pessoas gostam de usar isso? Eu vou fazer Eu vou colocar no meu quadro Porque as pessoas gostam disso Não, eu duvido que tenha uma pessoa Que tenha gostado disso, mano Não, pera aí Eu vou até pegar o creme E uma pomada Nossa, tá cheirando álcool demais Eu tenho essa pomada aqui Mas faz muito tempo que eu não uso, mano A última vez foi em 2015 Será que tá vencido? É normal isso? O cheiro de álcool? Só pra finalizar Porque o cabelo já tá pronto Isso aqui é só pra fixar, entendeu? Aí, será que é isso? É isso aí que os jovens de hoje em dia gostam? Finalizou, Leandro? É isso aí? Sinceramente, não gostei de nenhum dos dois Mano, eu não gosto desse cabelo Não adianta Todo mundo tentou falar pra eu fazer topete Mas eu não gosto mais Olha aqui, eu fico igual um tiozinho Mas como eu fiz a promessa Se esse vídeo chegar a 150 mil likes Eu gravo a semana toda com esse cabelo Que o Leandro me ensinou Ou se chegar a 200 mil likes Eu gravo com o cabelo do Green Day Bom, então era isso Esse make foi um vídeo bônus Espero que vocês tenham gostado Clica no gostei aqui embaixo Se inscreve no canal Que é muito importante Assista esse vídeo aqui Que tá muito legal Eu recomendo muito Esse vídeo aqui que tá muito legal Muito, muito, muito E um beijo pra vocês Até o próximo vídeo E tchau Seca o beijo aqui, ó Ted do início Ted de agora Ted do início Ted de agora Ganhei 20 anos Olha que coisa feia Eu não gosto disso